E é o presidente do Jornal do Paro, é o presidente do Jornal da Rebórdia, nós estamos no Jornal da Rebórdia. E vamos falar de Vasco, vamos falar de uma informação que veio para mim agora sobre o interesse do Vasco em mais um argentino, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, mais um argentino, parece que o Vasco ficou interessado. E também informação sobre treinador e reforços, negociações que vou falar aqui para vocês. Rapaziada, primeiramente aqui vamos falar dessas negociações aí. Latife e Antônio Valencia seguem negociando com o Vasco, tá bom? Não ficar fechado, mas também não foram nada descartado. Falaram que foram descartados? Mentira, mentira. Segue a negociação, tá bom? O Vasco ficar resolvendo alguns problemas para ver mesmo se vai querer ou não trazer os gringos aí para o Vasco, se vão querer vir mesmo para o Vasco. Qual a solução para poder pagar o salário de cada jogador, porque também os caras ganham um salário alto, né rapaziada? Duração de contrato é o que impede aí um possível acerto com o Vasco. Ambos os jogadores, o Antônio pede um salário alto, uma duração alta. O Latife quer um salário um pouco alto também do Vasco. Então assim, se der o problema por conta das negociações, mas bem provável, cara, que na próxima semana aqui agora, de segunda-feira até sexta-feira, já devemos aí ter uma solução sobre isso, porque hoje é dia 11, né rapaziada? Hoje é dia 11, para vocês que não são, terça-feira já é dia 12, que é o dia que abre a janela internacional. Então assim, bem provável que essa semana aqui agora que vai começar, cara, vai ser uma semana complicada, uma semana do cão, uma semana que vamos saber quem vem mesmo para o Vasco e quem não vai vir, né? Porque eu vou dizer, cara, essa vai ser a semana de contratação, pode ter certeza. Sobre o Patrick, sim, o Vasco está negociando, está evoluindo, mas quer um porém, uma coisa que pode fazer o Patrick não vir mais para o Vasco. Quem pediu a contratação dele foi o Ramon Menezes, isso mesmo. E o Vasco está negociando, está tentando um outro treinador. O Ramon não é mais treinador do Vasco. Então, a chance do Patrick não vir mais é grande, é grande da negociação. Não fui mais e ele não ser utilizado no Vasco. Então aí, rapaziada, Patrick pode esfriar, tá bom? Dessas negociações aí, o Patrick é o nome que pode esfriar, sim. Tem a chance do jogador não vir para o Vasco, como tem a chance dele vir. Se vir é maluquice, porque, pô, um treinador que nem conhece o jogador vai trazer ele, porque o outro treinador foi demitido. Então, acho que seria bobeira do Vasco aí trazer o cara, porque o outro treinador que pode vir para o Vasco não vai querer utilizar esse jogador porque é treinador experiente. Aí é complicado. Sobre treinador experiente, que o Vasco teria negociando, ontem foi falado que o Dorival Júnior não vem mais para o Vasco. O Dorival Júnior estava fechado, seria anunciado ontem, mas já não vem mais. Pelo que foi falado, o Corinthians seria o interessado na contratação de Dorival Júnior. Felipão é um nome que, sim, está em pauta, tranquilo. Mas, porém, rapaziada, Cruzeiro está interessado no treinador. Felipão, ele tem o sonho em voltar ao Cruzeiro. E o Palmeiras também é um time que está interessado. A torcida do Verdão está pedindo a contratação de Felipão. Tá bom, João, de boa. Então, Felipe Escolari não deve ir para o Vasco. Com isso, caso o Luxemburgo seja demitido, o Felipão deve pegar o cargo, provavelmente. Luxemburgo provavelmente deve ficar livre no mercado semana que vem. Caso o Palmeiras caia, caso o Palmeiras perde o próximo jogo, né, rapaziada? A chance do Luxa cair é grande, então ele ficaria livre no mercado. E o Vasco aí analisa a possibilidade de Dunga. Isso mesmo, rapaziada. Dunga é o nome mais cotado para ser o treinador do Vasco. Tem nada confirmado, não tem negociação ainda. Segundo o Dunga, cara, não recebeu nada, mas o Vasco já perturbou o Dunga várias vezes. A verdade é essa, né, rapaziada? O Vasco já tentou ele várias vezes, cara. 2018, 2019, comecinho de 2020. Então, assim, rapaziada, a chance dele vir é, assim, grande. É um treinador experiente, é um cara que ganhou Copa América, é um cara que ganhou Super Clássico, é um cara que ganhou Copa das Confederações, campeão gaúcho, então, assim, ganhou quatro títulos importantes na sua carreira. Tá bom, rapaziada? Títulos que, pô, a maioria dos treinadores não tem, é poucos treinadores que tem. Então, assim, rapaziada, vendo um pouco, é um bom nome. Na minha opinião, é sim, cara, um bom treinador. Mas, para mim, naquelas coisas, não é um treinador que vai mudar o Vasco. Não, não, pode dar certo, porque é uma aposta. Mas, para mim, pode dar errado, né, rapaziada? Porque ele é meu treino no clube, ó, há muito tempo. Se eu não me engano, desde 2017 e 2016. Então, assim, já faz quatro, cinco anos que o Dunga não fica treinando um clube. A única coisa que ele está fazendo, para quem não sabe, né, ele tem, se não me engano, uma empresa que ajuda pessoas com cesta básica. É a única coisa que ele está fazendo, é isso. Então, assim, é complicado. Vamos esperar no que vai dar. Tá bom, presidente? Está maluco. Vai tentar um treinador falado que poderia ser anunciado hoje, mas eu estou achando que esse treinador ou vai ser anunciado nessa noite, ou na madrugada, ou então na manhã de segunda-feira. Provavelmente, vamos esperar. Tranquilo? Agora aqui, rapaziada, falar desse interesse aí, cara. É, primeiramente... Primeiramente, antes de eu falar, não tem negociação, tá bom? Eu não posso confirmar nada para vocês, porque, primeiro, é uma informação que o cara vem aí... Que, pô, eu estou um pouco escranho. Será que é verdade? Mas eu vou trazer aqui para vocês. Segundo informações que veio a mim, o Vasco ficaria interessado no me atacante Angustia Palavecino. Isso mesmo. Angustia Palavecino, do Deportivo Cádia da Colômbia. Angustia Palavecino é um jogador argentino, de 23 anos, meia atacante de 1,73m de altura. Com o contrato de jogador, 31 de 12 de 2021. Acaba no final de 2021, o contrato aí, do jogador Ticac. Ele, esse ano, em 15 jogos, em 15 jogos, pelo Deportivo Cali, ele marcou 7 gols, para vocês que não são. É um me atacante muito bom de bola, ele quer um Ticac, já foi codicado por vários clubes, não só aqui do Brasil, ano passado, mas também do futebol europeu. Ele é considerado como uma promessa lá na Colômbia. Mesmo, independente, não sendo argentino, mas é considerado como uma promessa. joga como ponta esquerda e como meia atacante. Tá bom, rapaziada? Então, aí é uma possibilidade. Tem nada confirmado, tem nada de negociação. Pelo que foi falado, rapaziada, o Vasco teria um interesse nesse jogador. Cara, eu não estou entendendo mais. Não estou entendendo mais, cara. O Vasco vai querer dizer quem? É o Valência? É o Latife? Porra, é o Palavicino? Cara, é tanto gringo, cara, que o Vasco quer. Porra, que isso, Vasco? Vai trazer quem? Em nome de Jesus. Porra, confirma logo o jogador. Não sei, cara. O Valência, o Latife. Em nome de Jesus. A torcida não aguenta mais. Só interesse. Só ficar cogitando o jogador, isso é fácil, pô. Todo time faz. Todo time cogita o jogador. Todo time analisa. Pô, tem que concretar, cara. Colocar a camisa, aí sim. Tem que colocar a camisa, pô. Apresentar o jogador. Não é ficar cogitando, analisando, não. Já deu, cara. Aproveita logo o tempo. Se não perde tempo, aí não consegue concretar ninguém. Pô, coisa feia, Campeão. Toma vergonha na tua cara. Em três anos eu não consegui ganhar um Clássico em cima do Flamengo. Fala aí. Então, assim, é complicado, rapaziada. Pô, é um bom jogador, é? Se vir pro Vasco, dá certo? Claro que dá certo. Porque eu conheço jogador, jogou muito ano passado. 23 jogos, 4 gols. 4 gols, e aí? Mas foi o líder de assistências do Deportivo. Fala aí. Fala aí. Então, assim, cara. Gols não importa. O importante é você ter raça, força de vontade em campo. Isso chama atenção, né? Mas, cara, eu acho bem difícil ele vir pro Vasco. Porque ele tem contrato ainda de um ano com o Deportivo Cali. Deportivo Cali duvida, duvida que vai liberar ele, assim. Não vai mesmo, não vai mesmo. Vai pedir algo em troca, alguma grana em algo em troca. Mas, tem um porém, né? O Germancano jogou contra ele, ano passado. No Independente de Medellín. Então, o Germancano poderia tentar, hein? Poderia ligar. É rivais. Poderiam fazer uma amizade. Poderia, ó. Mano, vem pra Vasco. Já pensou? Tudo pode acontecer, cara. Mas é isso aí. Tamo junto. Você quer Vasco? Abraço.